informações. Carla Chaves, CNN nas eleições. Muito obrigada, Chará. E agora a gente vai terminando o Visão CNN, mas você continua por aqui, porque vem aí o especial CNN Eleições 2020. CNN, a maior do mundo, líder em independência. Até amanhã. Esta é a CNN, a maior do mundo, líder em independência.